Você é aquele cara que não aguenta mais pagar taxas em plataformas de streamings pra assistir seu filme predileto, sua série ou seu animizinho? Sim, Shoto, não aguento mais. Cara, então eu trouxe a solução pra você, hein? A FESH IPTV, que é uma plataforma onde você consegue assistir tudo, de todas as plataformas junto, numa coisa só, cara. Com um preço unificado. Que coisa melhor que isso? Você vai ter filmes da Netflix, da HBO, animes da Crunchyroll, entre milhares de plataformas de streamings. Tudo isso por um preço muito barato. Tá esperando o que? Peça seu teste grátis agora. O link vai estar aí na descrição. Por favor, escolha um herói. Just tell me what you want, what you need, what you see, what you wanna be. Tell me everything, think it into being. That's how dreams become the real thing. A model of thinking, a model of sinking, yeah. I've been coast to coast around this whole globe. I've seen a lot of hope, yeah. I've seen a lot of nope, I've seen a lot of growth, but we can make it more. Yeah, I'll tell you what I want. In the middle of the club, I'm dancing up on my cheek, I'm showing a little love. I'm listening to this track, got the speakers above. I feel like everything is coming all together at once. I want a good life, good night, good friends, all right. Make a couple dollars from something I love to do, right. Then my young life grow up with some memories, living each day with a good vibe, energy. Tell me what you want, just take a thought and make it happen. Rapaziadinha, counter do panda, tá? Counter do panda, Aulus. E vocês vão ver o porquê. Nem eu sei o porquê, tá ligado? Bora, Aulus é o cara do level 12. Level 12 a gente bate nesse panda com toda a nossa força. Toma. Vão queimar. Essa cara vai queimar, tá? Ah, mano. Pra que isso, mano? What the fuck, velho? Se fodeu. Beleza, voz do vento na mão. Bora pegar nosso level 8 logo, mano. Que o nosso machadinho já fica mais tranquilo pra ajudar, rapaz. Que isso, mano? Ó, ixi, bateu a cara na parede. Shhh, esse cara vai rodar. Rodou pior. Toma, então. Sou panda danada. Toma. Não, não poderia deixar ele sair vivo, rapaziada. Ah, nem fodendo que esse cara roubou meu blue assim, velho. Nem fodendo, cara. Caralho, o cara lançou o meu último blue, mano. De nada. Não tá não, mano. Não tá não, velho. Vai pra ser o mesmo. Toma. Meio que o level 8. Não podemos... Toma, vacilão. Ah, vai podendo esses 10 de maluco nem voltar. Olha essa Chang, cara. Olha essa... Mano. Caralho, mano. Vou passar, mano, esse seu mid, mano. Eu, mano, vou morar nesse mid dela, velho. Ela vai ficar sem minion nenhum, velho. Tá sentindo a energia? Vai roubar de novo. Não roubou. Agora... Agora não roubou. Deixa eu sair vivo. Ah, tem um panda macetando meu tamuz ali, hein? Vixe, pegaram o pandinho, hein? Toma. Fazer que a gente tá level 10, quase level 2. Level 2 a gente acaba com o jogo. A história começa com o pequeno leonino feroz, na floresta. Isso, para o trabalho. Que isso, cara? Tá mutirando? É o Convas? Que isso, velho. Vou limpar aquele mid ali. O bot tá dominado. Ah, mano. Deixa eu limpar meu mid na moral, velho. Eu vi a... Colaboração... Colaboração... Mia. Colaboração de milhões. Colaboração de milhões. Colaboração de milhões. level 12 na mão rapaziada eu achei que o panda ia fazer jungle tá ligado então seria mais fácil de falar que é calterado eu acho que o alvo caltera fácil o panda porque ele tem muito dano tá ligado vai calterar é isso é isso apenas isso fora que ele consegue ter o dash uma corridinha mas simplesmente acabou o jogo da rapaziada vamos ver se ele é pra mim ah é que ele correu aqui todo mundo corre de mim eu sou uma aberração o que eu sou o cara porque todo mundo corre de mim só queria conversar bater um papo amigável valer lordzão perdi o lordzão legal esmite antes da hora olha essa velha mas que caceta mano toma é o tapa um tap 1 tap E aí Sou pequeno, mas não sou metade Mas não sou metade Vou limpar esse top aqui, mano Acho que eu com o peto rugido Eu vou dar uma quebrada O meu top BR é só o dart win, mano E olha lá Se... Voltei ainda Mais pra frente Que... Eu não tô rugindo nada, tá ligado? Eu jogo mais por jogar, assim Olha como esse maluco quebra, velho Num nível absurdo Mano, essa aqui Pulada, tá? Toma Próximo Supera Ele, meu, não supera, velho Que cara chato, velho Talvez eu seja um pouco forte Mano, eu solo muito essa benê, tá? Mano, eu solo muito essa benê, tá? Mano, eu solo muito essa benê, tá? Muito Tipo, muito Quem não sente falta dos velhos tempos, malucos? Isso aqui foi de vala Vai morrer todo mundo aqui Nossa Nossa Nossa, eu fiz aqui um main aqui? Caralho, pode jogar muito, né, mano? Cê que tá maluco? Apenas GGzão, rapaziada Vocês até renderam Dali, velho Dali, dali, dali Caraca, eu tô mitico dois já, nem tinha visto Dali, dali, dali Dali, dali, dali Dali, dali Dali, dali 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 Dali